Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eduardo Brás mais uma vez e o vídeo de hoje é sobre luva de goleiro para futsal ou também conhecido como futebol de salão Quando eu era moleque, eu tinha 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos eu sempre joguei futebol de salão Hoje em dia eu estou mais voltado ao futebol de society e um pouquinho de campo também, tá? Mas de vez em quando, os amigos me chamam e eu acabo jogando futebol de salão Mas a pergunta é Precisa de luva especial para jogar futebol de salão? Aliás, precisa de luva para jogar futebol de salão? Porque você vê na televisão muitos goleiros profissionais até mesmo nas Olimpíadas jogando sem luvas apenas com as ataduras nos dedos Outros jogam com luva, mas com aquelas luvas cortadas com os dedos cortados como essa daqui, ó Olha só A questão é, depende de você Depende de você Por que que as luvas são cortadas? Ou por que que uns preferem jogar sem luva? Para aumentar o contato da mão com a bola No futsal é muito importante esse contato principalmente para fazer lançamentos Tem que ter muita precisão na hora de lançar uma bola Então é necessário ter contato com a bola Uma luva de campo normal Ela não te dá essa precisão Porque ela é muito armada Muito fofa Então ela não foi feita para isso Então você não tem a mesma precisão Agora a questão é Dá para jogar futsal com luva de campo? Dá Mas não é qualquer luva de campo Como eu falei É uma luva com corte negativo Olha só Como essa aqui, ó Veja bem Essa aqui, ó Ela é uma luva de corte negativo Porque ela tem as costuras aqui, ó As costuras internas, tá? Todas as costuras da luva são internas Esta é uma E-Sport Absolute Grip É uma luva que tem um grip sensacional E também uma resistência sensacional Ela tem aproximadamente 10 jogos Entre campo E uns 2 jogos que eu fiz em futebol de salão E mais uns 10 em campo Então ela tem uns 12 jogos E olha o desgaste dela Praticamente nada Só tem uns pontinhos aqui E também nas pontas dos dedos Que é inevitável para luvas de corte negativo Tá? Então, essa luva Aliás, qualquer luva de corte negativo Ela te dá esse contato Com a bola que o futsal precisa Que o futebol de salão exige Tá? Porque você veste ela E ela é muito leve Como se não estivesse usando nada Ela fica Os dedos ficam bem envolvidos Tá? E você consegue segurar a bola Perfeitamente, tá? Você tem uma precisão muito, muito bacana Bom, eu tenho uma outra luva aqui Que inclusive eu estou vendendo ela Tá? Se você quiser Eu vou colocar aqui o preço E a descrição dela aqui embaixo Inclusive eu já fiz um review dessa luva Também, ó Tá aqui em cima Tá? Que é essa Reuch Palma G2 Tá? Em corte negativo Essa luva aqui Ela tá nova, tá? Ela não tem uso Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou vestir E ela também é uma luva perfeita Pra se jogar a futsal Tá? Porque ela tem bastante amortecimento Que o futebol de salão exige, né? Afinal, são muitos chutes A queima-roupa Você precisa ter proteção Tá? Porque a bola machuca Então, ambas as luvas Elas tem 4mm de latex Tá? E elas tem muito gripe, ó Dá pra ouvir, né? Porque são luvas profissionais Feitas pra jogar campo Mas que você pode tranquilamente jogar Futebol de salão Essas luvas Elas são feitas pra você jogar Se você for usar ela em futsal Eu te recomendo Jogar em quadras boas Quadras ou de piso liso Ou quadras de madeira Se você joga em uma Na quadra de De concreto De asfalto Não dá Não dá Porque vai Vai estragar Vai danificar demais A sua luva Não vale a pena o investimento Se você joga em uma quadra boa Essas luvas aqui Podem durar anos, gente Porque não tem muito contato Com o piso liso Então vai durar demais, gente São luvas muito bem construídas Tá? Eu tô falando aqui Dessas duas marcas Aqui Porque são as corte negativo Que eu tenho São duas marcas alemãs São a Reus E a U Sport Porém diversas marcas Inclusive Marcas como Nacionais Como a Poker Elas fazem luvas De corte negativo Tá? Tem também A Arsitor Tem a A própria Nike Com a Mercurial Touch Elite Que é uma luva bem polêmica Mas que é em corte negativo E que deve se sair muito bem No futebol De salão Bom, então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aqui o seu like Se inscreve no canal Ativa aqui as notificações Pra você sempre saber Quando eu vou estar postando Os vídeos novos Interessantes Importantes pra você Que é goleiro Valeu, gente Até o próximo vídeo Tchau